Novamente eu digo isso, pode parecer brincadeira, zoeira, mas não é pessoal, sim, uma nova atualização de Baldur's Gate 3 está chegando galera, o patch 3, ou seja, dessa vez não é um hotfix, tá? Aquela atualização menor, que na mente vem pra corrigir uma coisinha ou outra ali, né? Relacionado ali a algum problema grave, não pessoal, esse aqui é o patch 3, já tá nomeado pela Laria, então a gente pode esperar uma grande atualização, tá? E esse patch recebeu uma data de lançamento e alguns detalhes, mas ainda não temos a lista com todos os detalhes, né? Envolvendo esse patch 3. Bom pessoal, a Laria confirmou, tá? Que essa atualização, ela vai chegar no dia 21 de setembro, né? Então já tá pra chegar aí, estamos a poucos dias do lançamento desse patch, na data que esse vídeo tá indo pro ar, E foi confirmado que esse patch vai sair claramente pra PC e também pessoal, Playstation 5, tá? Nós não temos ainda os detalhes, né? O famoso patch notes, que geralmente eu faço os vídeos lendo ele aqui com vocês no canal, ainda não foi divulgado isso Geralmente pessoal, esse patch notes, ele vem um dia antes ou ele vem somente no dia, né? Com a atualização se aproximando Mas a Larian já confirmou, né? Que esse patch vai trazer suporte do Baldur's Gate 3 para o Mac, né? A plataforma da Apple lá e tudo mais Eu sei que tem gente que usa, claro, então se você tava esperando aí, né? Pra ter o suporte do Baldur's Gate 3 Vai receber o suporte ao Mac nesse patch 3, tá galera? E bom, né? A gente pode presumir algumas coisas e especular algumas coisas, tá pessoal? É o seguinte Na minha opinião, tá? O que nós podemos ter de tão diferente chegando nessa atualização, nesse patch 3 Seria pessoal, adições de novos finais dos companheiros de origem Eu sei que muita gente, né? Pode até falar Pô, Colute, mas vai adicionar final novo? Como assim? Pessoal, muitas pessoas, né? Quando zeraram o Baldur's Gate 3 Tiveram meio que uma decepção com alguns finais desenvolvendo os personagens de origem O pessoal reclamou disso, especialmente da Carlac E a Larian pegou esse feedback e logo na sequência eles soltaram um final novo pra Carlac E eles falaram que eles iriam continuar trabalhando, né? No caso, em novos finais de outros personagens de origem Né? O Asterion, meu, o Gale Aqueles personagens que você recruta E eles ficam no seu grupo, ficam na sua party E no final existe um final pra esses personagens, né? Dependendo, claro, das suas escolhas dentro do jogo Então não me surpreenderia, tá? Isso não é, pessoal, uma especulação minha, tá? Não me surpreenderia que nós podemos ter aí no caso Novos finais dos personagens de origem nesse patch 3 Nessa nova atualização Além disso, galera, né? É muito esperado que a gente tenha aquelas famosas, né? Correções em missões Correções que eu aguardo muito que eles façam de desempenho Envolvendo o Ato 3 do jogo, tá? Que é uma coisa que até hoje ainda não está 100% Eles precisam melhorar o desempenho no Ato 3 do jogo É uma coisa que a Larian está ciente Eles já falaram que estão trabalhando nisso E eu espero que eles consigam, né? Implementar isso no jogo o mais rápido possível Então esse tipo de coisa certamente estará nesse patch, tá? A famosa otimização Correção numa missãozinha ou outra Isso deve rolar Mas eu espero também, né? Se viesse, seria uma surpresa muito grande A gente ter algum tipo de conteúdo novo Que seja envolvendo, né? Um final de um personagem em específico Como foi com a Karlak Depois eles mexeram na Mintara, né? No relacionamento dela Então a cada patch que é nomeado com serial, né? Tipo patch 1, 2 Geralmente o pessoal da Larian traz conteúdos interessantes, tá? E muita gente pode estar se perguntando Pô, Colute, mas como assim a Larian está soltando conteúdo? Como é que num espaço de tempo tão curto Eles criaram um final novo pra Karlak? Galera, esse tipo de conteúdo, tá? Isso foi falado pela própria Larian Studios Teve muitos e muitos conteúdos de Baldur's Gate 3 Que foram removidos, tá? Especialmente no ato 3 do jogo A gente teria parte da cidade alta de Baldur's Gate 3 Eles já falaram isso, tá? Não é o Colute que está especulando Isso aqui foi confirmado pelo estúdio Então existem muitos conteúdos de Baldur's Gate 3 Que já estão, entre aspas, prontos, pessoal De certa forma, eles têm algumas coisas, tá? Então eles até falaram que tiveram muitas coisas Que eles removeram por escolha deles Por acharem que ficaria melhor assim, né? Por acharem que colocando Y, X ou Z Dentro do final Não, sei lá, faria muito sentido Não ficaria muito legal E eles removeram Como foi com a Karlak Pelo menos foi o que eles deu Assim, deram a entender pra gente, né? Que eles removeram aquilo ali e tudo mais Porque acharam que não tinha ficado legal E quando o jogo saiu e o público recebeu A galera reclamou bastante Então logo na sequência Eles foram lá e adicionaram isso Não foi uma coisa que eles criaram do zero E fizeram em uma semana Um final novo pra Karlak Não, não foi isso Eles já tinham isso, tá? Mas por algum motivo Eles haviam removido isso do jogo Então é normal, tá? Que alguns conteúdos Que certamente foram removidos Por opções da Larian E a galera deu feedback Comentando alguma coisa Que não curtiu ou tal Eles voltem isso pro jogo Eu já falei pra vocês aqui, pessoal Pra mim não será surpresa, tá? Se no caso Daqui um ano A gente receba uma versão enhanced Do Baldur's Gate 3 Não seria surpresa pra mim A Larian já fez isso diversas vezes, tá? É um costume da empresa Lançando conteúdos novos O Divinity 2 foi muito semelhante Saiu, teve conteúdo cortado Depois lançaram a versão enhanced Gente, mudanças grandes Assim, no final da história Muita coisa adicionada Então pra mim não seria Nenhuma loucura Pensar que o Baldur's Gate 3 Pudesse ter isso E até entrar muito no ponto Do porquê que as atualizações De Baldur's Gate 3 São tão rápidas Elas saem tão rápidas, né? Porque hoje, pessoal A Larian não está trabalhando Em nenhum outro jogo Hoje a Larian está focada 100% em Baldur's Gate 3, tá? Eles já falaram que eles vão trabalhar Em mais, né? Jogos do Universo Divinity Então certamente o próximo jogo deles Será o Divinity Original Sin 3 Mas hoje o estúdio, pessoal Tá trabalhando em Baldur's Gate 3 Então a equipe hoje Fica em função de otimizar o jogo Criar coisas Arrumar coisas Então é natural que esses patches Eles sejam mais rápidos Mais ágeis Mas ainda assim É um grande mérito deles É algo muito positivo Que muitas vezes A gente não vê Em outras empresas E tudo isso, galera É traduzido Em um único simples fato Baldur's Gate 3 É um sucesso gigante Absoluto Para vocês terem uma ideia Hoje, gente Estamos mais de É um mês e meio, vai Do lançamento do jogo no PC E Baldur's Gate 3 Ainda consegue manter Quase 400 mil players Simultâneos Jogando o jogo Isso assim, pessoal É surreal, tá? Para um game que está Um mês e meio já Que foi lançado Naturalmente Esse jogo ia cair muito Mas não Óbvio Caiu, né? Chegou quase a um milhão De jogadores simultâneos Mas ainda assim É um número impressionante Para um mês e meio Depois do seu lançamento Tendo em vista Que esse jogo Não entrou em promoção Ainda não teve nada assim De uau Depois de um mês, né? Mas ele está se vendendo Porque é bom E o melhor market Que tem para esse tipo De ocasião É o público E Baldur's Gate 3 É um jogo muito elogiado Então naturalmente Ele vai se vender Sozinho Né? Com o market da galera Falando de um para o outro Ó, joguei, gostei Compra aí Vamos jogar junto Tem multiplayer Então assim Para mim, tá? A tendência E eu já falei isso aqui No canal Em outra oportunidade É que Baldur's Gate 3 Pessoal Sim Venha receber DLC Venha receber novos conteúdos E eu acho que vai ter sim Uma versão enhanced É minha especulação É minha opinião Mas é o que eu chuto, tá? O jogo fez muito certo Para lá, né? Simplesmente soltar o game E perder Esse número incrível E gigante De jogadores E pessoas que hoje, né? Tenham Que tenham aí O Baldur's Gate 3 Isso falando do PC, tá? Fora a versão do Play 5 Já saiu E do Xbox Que vai chegar em breve também Tá bom? Pessoal, então é isso Estamos juntos Quando sair o Pet Notes Eu trago para vocês Aqui no canal Lendo certinho Explicando algumas coisas E tamo junto, galera Um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E se ya